Há mais de cinco anos, baldes, garrafões e um tunel fazem parte da rotina de Luiz. Foi o jeito que ele encontrou para superar a falta d'água. Aqui a água é ouro. Com certeza é ouro. E a gente sofre aqui com isso aqui. Há muito tempo. Os vasilhames ficam tampados. A preocupação é com a dengue. Na maior parte do tempo, as torneiras estão assim. Quando a água chega, enche apenas um terço do tanque. Para cozinhar, dona Ana compra por dia um garrafão de 20 litros. Tem criança também, né? Eu não vou arriscar as crianças que tomaram água, que eu não sei nem como é que está chegando aqui. Na casa de Cristiane, a mesma cena. Nada na torneira. A água que tem está nos baldes. Isso porque ela acorda todos os dias de madrugada para encher. Quando a gente vê o barulho da água caindo no tanque, a gente já tem que vir correndo para poder começar a encher, porque senão a gente fica sem água. A situação se repete em quase todas as casas aqui de Mussurunga e também em vários outros bairros de Salvador, com Plataforma, Luiz Anselmo, Paripe e Periperi. O motivo varia de um lugar para o outro. Em algumas regiões, o problema está na má distribuição. Já em outras, a água não tem força para chegar até os tanques. O que nunca deixa de chegar é a conta. A conta, ela vem e não erra o dia. Agora o problema da água está aí, meu irmão. E o que é que a gente vai dizer? Tem que pagar. Com certeza.